Shalom, queridos, amados irmãos, mais um encontro aqui com a Palavra de Deus e hoje nós iremos falar de um tema maravilhoso, um tema que acaba nos trazendo cada vez mais paz que é o milagre à porta do templo. Queridos, nós iremos falar no nosso texto base, em Atos, no seu capítulo 3, nos versículos 3 até o 6. Queridos, de antemão, eu gostaria de falar para vocês que essa parte da Bíblia é maravilhosa. Queridos, é maravilhoso. Nós vemos aqui em Atos dos Apóstolos, aproximadamente no capítulo 1, nós vamos ver que o Espírito Santo vai descer, as pessoas vão ficar cheias. Então, Pedro, dentre todos, ele fará o seu primeiro discurso e, em detrimento a isso, mais de 3 mil almas se renderão ao Senhor. Nessa passagem que iremos ler sobre essa cura, esse milagre, vai haver o segundo discurso de Pedro, mas não é o objetivo do nosso estudo de hoje. Mas eu quero falar como foi importante e por que eu quero dar ênfase a esse milagre que aconteceu. Se você quer entender um pouco mais, eu não posso deixar de te pedir que você se inscreva no canal, compartilhe nas suas redes sociais um canal que fala do Evangelho, um Evangelho que salva vidas e com certeza abençoa famílias. Vamos então para a palavra de Deus que diz, E era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam, o qual, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhes desse uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse, Olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro, Não tenho prata, nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Esse é o canal Frutifiquai, começando agora. Bom, amados do Senhor, gostaria de falar sobre essa passagem rica que vai nos dar detalhes de um acontecimento no qual eu quero dar ênfase para vocês em relação a esse milagre. Mas eu não quero fazer isso sem falar do contexto. Vamos falar do contexto de todo o acontecido dessa passagem. Veja, queridos, que a primeira coisa que acontece em Atos 3 é relatar que Pedro e João estavam indo para o templo orar. Isso porque eles tinham o hábito, como todo judeu, de orar. Então, esse hábito aí é muito importante. Isso aconteceu às três horas da tarde. O que chama a atenção é que mesmo Pedro e João, sendo cristãos, sendo seguidores e apóstolos de Cristo, eles não deixaram o costume, o hábito de orar ali no templo. Eles continuavam ali. E isso é muito importante, esse detalhe. Uma segunda coisa que eu queria trazer é que existia um personagem que foi colocado na história que era um coxo. Esse coxo, ele era colocado todos os dias perto da porta chamada Formosa. Essa porta, querido, ela era feita de um metal de corinto, muito bonito. Uns dizem que era de bronze e quando o sol batia naquele portal, naquela porta, queridos, ela dava um reflexo lindo. Então, o nome da porta Formosa não é somente um nome, mas era porque realmente ela tinha uma beleza. E é interessante a gente entender que por que colocavam pessoas ali e por que tinham pedintes ali à porta do templo? Exatamente porque todos nós sabemos, isso não é uma coisa do tempo só de Cristo, isso acontece até hoje. As pessoas que são verdadeiramente cristãs e tudo mais, e até aquelas que nem são, possuem o coração generoso, possuem o coração onde volta e meia abençoa uma pessoa que precisa, porque vê a condição, vê às vezes a necessidade. É natural que aquelas pessoas estivessem ali, porque não tinham como trabalhar, não tinham como galgar o seu próprio sustento. Então, elas ficavam ali para pedir esmolas, e geralmente esmolas às pessoas que eram generosas, aquelas que estavam saindo das suas orações, estavam saindo de um momento ali de meditação com Deus, de reflexão, de contato com o Criador. Feito isso, queridos, eu fico vendo agora que aquele coxo no qual não é dito aqui o nome, ele visualiza Pedro e João indo ao tempo para entrar. Então, ele pede esmola para os dois. O que me chama atenção, e que agora eu quero dar aqui uma pausa para que a gente possa entender um pouco melhor, é de que, como eu disse anteriormente, esse coxo, ele era conhecido, porque desde o ventre da sua mãe, ele era coxo. E sempre, ele foi colocado há muitos e muitos e muitos e muitos anos, ele era colocado à porta do templo para pedir esmola. Então, todas as pessoas que tinham o compromisso de irem ao templo, conheciam aquele homem. Anos e anos a fio, ele estava lá, sempre pedindo, sempre estando próximo de uma pessoa e outra. Então, é natural que também Pedro e João conhecessem aquele coxo. O que me chama atenção, é que naquele momento, onde a porta do templo, aquele coxo pediu esmola, Pedro poderia dizer que não tinha. Ele poderia dizer, no momento não tenho. e poderia, né, falar alguma palavra e entrar. No entanto, a Bíblia não nos relata o porquê. Pedro tomou a decisão, e veja que, Pedro ao ouvir aquela palavra, de que ele estava pedindo uma esmola, Pedro então, estava João e Pedro olhando para aquele coxo, Pedro fala, olha para nós. A Bíblia relata que aquele coxo estava esperando receber algo, algo que fosse compatível com aquilo que ele estava pedindo, que era uma esmola. Mas, no entanto, a resposta de Pedro é uma certeza de que aquele momento era um momento diferente para aquele homem. O que Pedro ali vai fazer é uma certeza, uma convicção, de que aquele homem era chegado o momento de ele ser curado. Porque Pedro poderia ter dito qualquer outra coisa. Mas, no entanto, a palavra de Pedro para aquele homem foi que eu não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isto te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta-te e anda. ele não tinha prata e nem ouro, ou seja, riquezas. Mas, ele tinha o Deus Todo-Poderoso em sua vida. E esse mesmo Deus era quem ele queria entregar para aquele homem. E não era somente apresentar como Jesus o Nazareno, mas ele queria apresentar Jesus o Nazareno que cura. Levanta-te e anda. E pegando pela mão direita, ele levanta aquele homem e automaticamente seus pés e tornozelos se firmam e aquele homem dá um salto. Queridos, isso me traz algo maravilhoso, porque, pense bem comigo agora, vamos analisar o texto, vamos analisar as escrituras. O pedido daquele coxo não foi uma cura. Então, existem muitas coisas aqui que a gente pode analisar, como, por exemplo, Pedro, ele vinha, ele vinha através do derramamento do Espírito Santo que tinha acontecido lá em Atos 1. Ele estava cheio e ele não teve nenhum medo de discursar diante daqueles homens que estavam ali na festa de Pentecostes. Ele falou com ousadia e naquela oportunidade várias almas se curvaram ao Senhor. E aqui, nesse momento, ele estava indo para a oração. Mas, diante de todos aqueles que estavam orando, inclusive, tinham os fariseus, ele não teve nenhum medo e temor de anunciar que em nome de Jesus o Nazareno, isso para todos ouvirem, que aquele homem levantasse e andasse. Então, pense comigo. Agora, se você for olhar a sequência das Sagradas Escrituras, você vai ver que o povo ficou atônito, se espantou, ficou apavorado. Eles ficaram assim, pasmos com o acontecido. essa cura é algo tremendo que aconteceu. Eu não quero aqui fazer conjecturas, eu não quero aqui colocar o emocionalismo em relação ao texto, porque o texto é puro e simples. Ele é glorioso, porque era um homem de muitos e muitos anos ali à porta do templo. E, através de um momento no qual Pedro teve o discernimento, ou Deus falou com ele, ele teve a certeza de que aquele homem tinha que ser curado naquele dia. E ele deu aquela palavra no qual ele não tinha riquezas. O que ele tinha para oferecer para aquele homem não era dinheiro, mas era o Deus que ele serve, Jesus Cristo, o Nazareno. Meu querido, eu gostaria de trazer à tona que, às vezes, nós recebemos do Senhor muito mais daquilo que merecemos. Isso, de vez em quando, na maioria das vezes. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é que, às vezes, o pedido não é o foco da devolutiva que teremos. Aquele homem pediu uma coisa que era para o seu sustento. Ele pediu uma coisa que não resolveria o seu problema de estar todo dia na porta do templo. O que ele pediu não mudaria as circunstâncias da sua vida. Não, de forma nenhuma. Só teria ali um pouco de dinheiro que ele conseguiria para aquele dia. Para que, no outro dia, ele voltasse mais uma vez para estar na porta do templo pedindo esmola novamente. Mas o que Pedro, através do nome de Jesus, ofereceu àquele homem foi uma mudança total no qual todos aqueles anos em que ele esteve na porta do templo, agora ele não necessitaria mais disso. E mais, ele estaria recebendo um Deus que alegraria o seu coração e através do momento que ele recebesse a cura, ele saltaria e glorificaria o Deus que tudo pode. E é claro, isso incomodaria os religiosos. Isso faria com que todos eles ficassem assim, não, não é possível. Esse homem, com certeza, estava fingindo todo esse tempo. E é claro que nós sabemos que houve ali toda uma situação onde houve o segundo discurso de Pedro, mas não é esse o objetivo que iremos falar hoje. O que eu quero dizer é o seguinte, queridos, preste muita atenção, fixe o seu olho aqui, nesse vídeo, nesse momento. Eu gostaria de dizer para você que aquele homem não precisou de fé. Aquele homem não teve fé naquele momento, ele pediu algo material e recebeu algo físico e espiritual de forma instantânea. é claro que posteriormente a sua vida foi desenvolvida. Mas o que eu quero dizer, querido, o que eu quero aqui, colocar esse milagre que foi feito à porta do templo, ele foi feito de uma forma totalmente diferente daquelas que nós ouvimos. Porque todas as vezes que Cristo ia em algum lugar, alguém tinha alguma petição para o mestre. alguma petição que era direcionada àquilo que ele agiria. E o Senhor lhe falava sempre, o que queres que eu te faça? Mas aqui, o pedido desse coxo era esmola. Mas a resposta de Pedro foi espiritual. eu não tenho ouro e nem prata. Mas o que eu tenho, o Deus, o Deus que eu sirvo e que eu o tenho hoje, isso eu te dou. E eu gostaria de falar para os amados que aqui nós vemos algo tremendo nessa passagem. Nós vemos que ali eles estavam à porta de um lugar de oração onde muitos clamavam a Deus. E veja que foi fora do templo, foi à porta do templo que aconteceu o milagre. Foi ali no momento em que um simples pedido foi respondido através de uma palavra firme e totalmente segura de que em nome de Jesus do Nazareno aquele homem andaria. E eu gostaria de trazer para você, querido. Eu gostaria de trazer hoje a quem diga ou a quem possa supor que hoje seria ao contrário do que foi a afirmativa de Pedro. Pedro afirmou que nem prata e nem ouro ele tinha, mas o que ele tinha, isso ele daria para aquele homem. E há quem diga que hoje nos nossos tempos o que se tem muito é ao contrário. Não se tem mais o Deus que levanta um homem e anda, mas o que se tem mais é ouro e prata. Porque parece-nos que hoje está na contramão do que antes era feito. não que Deus tenha mudado, não que hoje não possa ocorrer um milagre, não que isso seja nulo ou seja inexistente, não. Milagres feitos por Jesus existem. Eles podem ser não mais com a frequência que aconteciam, mas existem. E o que me chama atenção e eu gostaria de deixar para você, é que vejam que aqui este homem ele não estava ali clamando por um milagre. Ele estava clamando por sobrevivência. E hoje quantas pessoas que provavelmente você deve conhecer que podem estar pedindo esmola, mas não é a esmola significando dinheiro, mas podem estar pedindo um pouco de esmola em relação a sentimentos, em relação a socorro, em relação a atenção, em relação a amor, em relação a tantas coisas, queridos. tantas pessoas podem estar pedindo algo e hoje eu quero encorajar você para que o Deus que você serve, aquilo que você tem, você possa oferecer para essas pessoas que estão desesperançosas, que estão magoadas, que estão caídas, que estão totalmente se sentindo desprezadas, com necessidades diversas, por que não dizer pessoas que também têm necessidade monetária, não sendo foco, mas existem, queridos, e não podemos fechar os olhos para isso, assim como Pedro não fechou os olhos para aquele coxo, e não deixou essa oportunidade passar, ele parou, olhou para aquele homem, e pediu para que ele olhasse para ele, então queridos, fica a mensagem do canal hoje, para que creiamos, porque o milagre e a porta do templo ainda acontece, não foi dentro do templo, foi fora do templo, e fora do templo muitas coisas podem ser feitas, queridos, basta nós estarmos à disposição de Deus e queremos fazer, que o Senhor possa abençoar ricamente a tua vida, com a glória e o poder de Deus, de Deus.